Gente, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de atender 18 pessoas no dia. E assim, isso aqui é uma coisa que se repetia, ó. Porque você tá vendo aqui que isso é uma sexta, né? Mas olha a minha segunda-feira. Seguinte, ó. Mais ou menos a mesma coisa, ó. Aqui, ó. E mais ou menos o mesmo faturamento, tá? Então, era algo muito recorrente pra mim, né? Eu ter que atender muitas pessoas no dia. E eu, gente, nessa época, eu vivia para atender. Então, atendia muito essa coisa. Era em média, gente, de 10 a 18, 17 pessoas no dia. Eu começava muito cedo e acabava muito tarde. Realmente, gente, literalmente me matava de trabalhar. Só que eu ainda não tinha me tocado de algumas coisas. Que eu só me toquei no futuro. Quando eu fiquei mais velha. E o que foi que eu me toquei? Eu me toquei que eu devia cobrar mais caro. Por quê? Eu melhorei muito o meu serviço. Melhorei demais, assim, o serviço. Eu fui colocando as terapias junto com a estética. E eu melhorei muito. A partir do momento que eu tinha melhorado o serviço, eu percebi que eu tava entregando muito e cobrando pouco. Então, o que é que eu fiz? Eu aumentei o meu preço. E a partir do momento que eu aumentei o meu preço, é claro. É claro que eu comecei a atender menos gente. E eu comecei a limitar os horários. Porque eu não tava mais afim, né? De tá, por exemplo, de começar sete horas da manhã e ir até nove da noite. Então, a gente tem que trabalhar sim, né? É importante sim trabalhar. Inclusive, faz parte da nossa realização pessoal, né? Mas, é importante também que a gente saiba, vamos falar assim, fazer uma administração inteligente do nosso tempo. Então, não adianta você atender 18 pessoas no dia e você tá entrevada no final de semana com dona coluna, por exemplo, e não conseguir brincar com seu filho. Seu filho quer brincar com você. Ô, mamãe, bora aqui, né? Bora brincar aqui comigo. Você não aguenta. Por quê? Porque você trabalhou demais. E, às vezes, né? Você quer estudar. Você quer fazer alguma coisa por você. Né? Você quer se cuidar. Comece a perceber, né? Principalmente quem atende muito. Sei que não é a realidade de todas. Ah, eu sei que muitas meninas não atendem aqui. Tem gente falando que atendeu 18 pessoas em um mês inteiro, né? Eu sei que não é a realidade de todo mundo. Vocês que têm aí esse tempo livre, aproveita o tempo livre e vai estudar. Vai mexer na tua rede social, né? Assistir tutoriais pra vocês melhorarem aí a comunicação de vocês. Vai correr atrás de parceria. Tem tempo livre e vai fazer isso. Se você não fizer isso, você tá também perdendo tempo, né? Às vezes tem tempo sobrando, mas não tá fazendo nada com esse tempo. Você tá aproveitando como, né? Então, se você tem esse tempo sobrando, invista nisso. E quem não tem o tempo, você tem que começar a fazer um diagnóstico da sua vida, tá? Então, primeira coisa que eu digo. Geralmente a gente não tem tempo. Por quê? Primeiro, a gente não seleciona o que é mais importante. Às vezes, a gente perde muito tempo tentando fazer coisas pelos outros. E deixa de fazer as nossas coisas.